Deixa eu falar uma coisa pra você que pretende entrar ou sair de Salvador nas primeiras horas da manhã ou no final de tarde. Esse é o cenário que você vai encontrar. Essa é a Rodovia Federal BR-324, uma das entradas da nossa cidade. E tem que ter muita paciência para vencer esse trânsito diário. Mas o nosso vídeo de hoje não é pra falar da BR-324. Nosso tema é mobilidade urbana e a gente vai ver como estão as obras do Tramo 3 para documentar como está a evolução da construção. Vamos ver a Estação Campinas, que fica ao lado da Rodovia Federal, na região da Brasil Gás. Também a Estação Águas Claras, que fica ao lado da Nova Rodoviária e que já está com telhado. Dá uma espiadinha na construção do terminal para ônibus metropolitano e também as obras de acesso junto à BR-324. É muita coisa pra debulhar nesse vídeo aqui na Comunidade VDS. Então peço um pouco de paciência que vamos mostrar tudo direitinho. Pois é nesse espaço que falo de mobilidade urbana, de obras, construções, arquitetura. Falo de cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. Esse lugar lindo e complicado onde eu habito. Ai Maria, bota a complicada é nisso, viu? E é um rebanho de coisa tratada nessa comunidade, que pra você entender todo esse processo que se passa por aqui, não é por nada não, viu jovem? Mas você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo não vai perder nenhum capítulo dessa novela da vida real. E cada capítulo tem sempre novas descobertas. E deixa eu pedir um favor, sei que você vai acabar esquecendo, mas deixa um like no vídeo, que dessa forma me ajuda na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. E se você não me conhece, meu nome é João Sousa, muito prazer, eu sou fotógrafo. E eu viajo esse planeta produzindo imagens para agência de estoques. Através dessas imagens, costumo contar algumas histórias. Se você quer saber por onde estou, me segue no Instagram, que por aqui acompanha as minhas andanças. Mas o negócio é o seguinte, estamos de volta às obras do Tramo 3, e esse é um trecho de 4,6 km da linha 1 do metrô da cidade de Salvador. Se você não sabe, a linha 1 que tem início na estação da Lapa, por enquanto finaliza seu percurso na estação Pirajá. O Tramo 3 é um complemento da linha que sai da estação Pirajá e chega até aqui. E esse é o bairro de Águas Claras. É nesse mesmo terreno que está sendo construído a nova rodoviária da cidade. Agora que já falei tudo, o objetivo é documentar o andamento das construções desse modal. E vocês sabem que venho acompanhando o desenrolar dessas obras há algum tempo. E o objetivo é justamente esse. À medida que a obra avança, vou fazendo novos vídeos. Então se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. E esse é um período de chuva. E construção com chuva não é uma boa combinação. E mesmo chovendo, os trabalhos por aqui não param. Ah, Maria, mas é um lameiro que está aí que só Jesus na causa. Mas aqui é a estação Águas Claras. No Tramo 3 são duas estações. A outra fica na região da Brasil Gás e se chama Campinas. Vou falar dela daqui a pouco. Primeiro, deixa eu mostrar como está a construção do terminal para ônibus metropolitano. Por aqui já estão sendo colocadas estacas para segurar o telhado. Não sei dizer se o nome correto é estaca, mas vocês entenderam aí, né? A passarela que faz a ligação para o bairro já está pronta. Mas com essa chuva a obra não avança. E aqui ao lado fica a nova rodoviária. A obra deu uma boa adiantada com a colocação de parte do telhado. Esse projeto terá um total de 36 mil metros quadrados de área construída. O investimento é de 120 milhões de reais. A nova rodoviária será administrada pelo consórcio terminal rodoviário de Salvador, formado pelas empresas Sinaarte e AJJ Participações. Esse consórcio é quem vai explorar o serviço num período de 30 anos. A empresa Sinaarte é quem administra a atual rodoviária da cidade, que fica na região do Iguatemi. E bem ao lado da BR-324 acontece também uma outra obra do sistema viário. Aqui vai fazer a interseção dos ônibus que chega pela rodovia federal para a nova rodoviária. Por enquanto as obras estão andando. Estão sendo feitas a terra a plenagem e o povo está trabalhando. Mas chovendo aí é complicado, viu? Esse novo acesso fica ao lado do viaduto que faz a interseção entre a BR-324, a rodovia BA-528 e também a Avenida 29 de Março. A junção da 29 de Março com a BA-528 forma a linha vermelha, que faz a ligação da Orla Atlântica com a Bahia de Todos os Santos. O primeiro trecho sai da região de Piatã com a Avenida Orlando Gomes. Soma com a Avenida 29 de Março até chegar a esse ponto. Daqui segue pela BA-528 até a região da Base Naval. Já tem um vídeo aqui no canal detalhando a Avenida 29 de Março. Veja nesse card aí! Mas vamos dar seguimento ao nosso vídeo que tem muitas coisas a falar. Daqui a pouco vamos à região da Brasil Gás para detalhar um pouco da estação Campinas. Deixa fazer um registro importante. E esse que está ao lado com essa bicicleta vendendo lanche é meu amigo Sérgio Pinheiro. Ele trabalha ao lado do posto Menopreço, que fica em frente à construção da nova rodoviária. Eu sempre faço meus voos partindo desse ponto. Quem já comprou o lanche com ele, comenta o vídeo. Se você ainda não comprou, comenta também. E comenta também o que está achando do meu trabalho aqui no YouTube. Deixa sempre sua sugestão para a produção dos próximos vídeos. Fala o que você quiser e do jeito que deseja. Que eu vou ler e faço questão de responder a todos os comentários. Lembrando que quando você comenta meus vídeos, gera engajamento e ajuda na divulgação do meu trabalho. Então não esquece de deixar o like, que é outra forma de me ajudar. E não custa nada para você, mas é uma grande ajuda para quem é criador de conteúdo aqui no YouTube. E agora vamos à região da Brasil Gás para dar uma espiada na estação Campinas. Aqui, além da estação do metrô que é suspensa, semelhante às que tem no Detran e no Bonocor, também terá uma estação para ônibus urbanos. Essa fica na parte de baixo. Nesse local, precisou fazer desapropriação de alguns imóveis que foram demolidos. Acredito que tenha outros imóveis que passarão por esse mesmo processo. E já tem gente trabalhando na construção para a estação de ônibus. Nesse local também foi implantada essa passarela gigante, que faz a travessia de pedestre por cima da BR-324. E está aí o andamento dessa obra, que em poucos dias deve começar a operação com os trens aqui. Como disse, vou continuar acompanhando esse projeto até a sua conclusão. E à medida que tenha mais evolução nas obras, vai ter novos vídeos. Você sabe que vou fazer um vídeo quando estiver tudo pronto. E para acompanhar esse processo, já se inscreve no canal. Eu sempre disponibilizo meu Instagram para quem deseja fazer parceria aqui com o nosso canal. Se quiser falar comigo, trocar umas ideias, se precisar de imagens aéreas ou fotografia para seu evento ou documentação, me chama que eu vou! Se você gostou desse vídeo e quiser me ajudar a continuar existindo aqui no YouTube, tem duas maneiras. A primeira é deixando um like e comentando o vídeo. E a segunda forma é fazendo sua presença com a oferta no valor que você achar justo. Esse valor vai servir para a despesa de deslocamento na produção dos próximos vídeos. E é coisa pouca mesmo. Nem precisa inviabilizar o seu orçamento. É tipo R$2, R$5 ou R$10. O valor que toque no seu coração e você achar justo e merecido. Porém, você é livre para chegar com a quantia mais trondosa, E sempre digo, venha com todo gosto que eu me empolgo a produzir vídeos para contar histórias da nossa Bahia. E pode ser por Pix, Paypal ou Valeu Demais aqui no YouTube. Sei que as coisas estão difíceis para todos e para mim também, mas não deixe minha voz se calar que tenho muita documentação desse planeta chamado Bahia. E como vocês sabem, eu sou destemido para o trabalho. Só não tenho orçamento para botar porcando aqui no canal. E já está feita mais uma documentação da evolução das obras do tramo 3 e das duas estações e mais 4.600 metros de trilho. Falamos da nova rodoviária que está ficando com o telhado, as obras do terminal de ônibus metropolitano e também do novo acesso de veículos ao lado da BR-324. Espero imensamente que tenha gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui contando histórias através das imagens que eu faço por aí. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também o Palácio Rio Branco, que em breve vai virar hotel de luxo aqui no centro antigo de Salvador. E vejam o registro que fiz na cidade de Feiras de Santana nesses vídeos sugeridos aí embaixo.